O que é que diz o PIVIAS? Tenho uma coisa para te contar. Às vezes dou por mim a jogar o counter dos strikes e tenho de ficar a FK para ir bater uma PIVI à meio. Achas que possa ser uma doença? Devo ficar preocupado. Se for preciso, mande-me da PIVIAS. Sou nível 9 no Facebook das PIVIAS. Não me digas para arranjar uma gaja que eu sou mais feio que o GW. Responde-me, por favor. Estou preocupado. Não deem timeout. Isto tem a ver com o CS, que é sempre a meio dos jogos. Mano, a única coisa... Eu acho isso super saudável. A única coisa que eu te peço, mano, é que não faças primeiros com o pessoal aqui da stream. Entendes? Tipo, quando vizes o pessoal a fazer primeiros, metes Q para jogar contra eles, que é para eles jogarem contra 4, momentaneamente. Estás a ver? Não faças a primeiros. De resto, tipo, estás à vontade, puto. Mano, o que é que queres que eu te diga? Oh, velho, estou a meio de um jogo e começas a espetar garfos nas orelhas e o caralho, puto. Eu não sou psicólogo. Faz para aí o que te apetece. Não. Não faças a primeiros. Ok. Quem é que é o Smokerias? É o Bunny. O meu grande amigo Bunny. Conta-me lá, Bunny. O que é que se está a passar? Bunny, vamos lá enterrar a puta do pistol de lá. Vamos embora. Malta, eu comprei uma Smoker. Ok. O que é que é que ganhaste a ronda ou não? E depois és nível 10. E depois vêm jogar comigo, não é? Ó velho, estou nível 10, arranja aí o lugar para a primeira, não é? E depois é os meus friends, todos a arder, porque tenho lá gás na primeira que sabem jogar esta merda, todos a apanhar cancrio o caralho porque tu vieste e a dizer, ó velho, esse gás nunca mais, por amor de Deus. O Naf Goa diz que a puta de drama. Não é o meu drama, percebes, mano? Porque está-se toda a gente a cagar para este gajo. Eu é que lhe dou importância. Né? Quem estiver preocupado com este gajo que levanta a mão. Pô, se calhar só estou a ganhar eu, não é? O resto está-se tudo a cagar. Mas o meu trabalho é preocupar-me com esta gente. E gás, a nível 10, são gás que gostam do jogo. Porque não é fácil cá chegar. Naf Goa, onde é que tu andas? Nunca, tu não sabes o que é que é. Certo? Quer dizer, ih, que puta de drama. Pronto? Está bem, preocupa-te com outra merda qualquer. Já ganhaste quantos jogos hoje no Fortnite? Boa, puto, boa. Mete aí no counter da stream quantos é que já ganhaste hoje. Ou não sei o quê, ok? Estás a fazer o quê? GTA, RP, é isso? Tipo palhacito para as pessoas se rirem e o caralho. É isso que andas aí a fazer e o caralho? Agora vou... Olha a polícia e o caralho. É isso que andas a fazer? É isso que tu gostas? Está-se bem, puto. Há gás que gostam de levar no cu, chaval. Está tudo bacana. Ok, mano? Para mim está tudo bem. Há merdas incompreensíveis para mim. Cada um tem os seus gostos, não é? Mas não me venhas para aqui dizer que é drama ou não é drama. Pá, basicamente o truque é quando é que é 2B e quando é que não é 2B, certo? Mano, tu ainda nem sequer o teu jogo sabes jogar. Quanto mais o jogo do coisa e tal, não é? Pá, mano, tu ainda nem sequer estás a jogar o jogo. Isto é o quê? É tipo moeda ao ar e o caralho... Pfff! Buba! Ora! Põe a NBK, pá. Mano, isto contra gás, minimamente competentes. É óbvio, ok, puto? A única coisa inteligente nesta play é que ao menos não estás no forklift outra vez. Portanto, a bebê está muito grande e ela também, ok? Ela... Já vais com quantos quilos, Margarida? Quantos quilos é que tens? 55? 56. Foda-se! Todos os dias é um número diferente. É um número de jogo. Já. Ok, a Dona Xandele foi assim. Boa, Jorge, como é que estás? Agora estou preocupado, não é? Foda-se! Bem, eu daqui estou fodido. Olha, também eu. Fui treinar a um sítio diferente, com atletas diferentes, para me preparar para uma prova de judo. Isto é bom. Mano, isto é bom. Pode não ter corrido bem, mas a ideia é boa. Resultado. Costela partida, três semanas em casa. Oh, que caralho, mano. Vou-te fazer mais companhia nos próximos tempos. Aí tens mais ou menos o texto. Oh, mano, pá. Oh, mano, é assim. O judo é um desporto de contato. Tu sabes isto melhor do que ninguém, mano. E as lesões acontecem, pá. Às vezes são lesões, pá, que um gajo pensa que até são, que não são difíceis e o caralho... Ei, é com o caralho, foda-se, maguei-me no dedo. E depois vais ver, não sei o quê, uma fratura da tibiotársica do caralho que foda, ou do metatársico do filho da puta e não sei o quê. É nos dedos dos pés, é nos dedos das mãos, é uma articulação qualquer, é uma tendimite fodida, é não sei o quê. Mano, é um desporto de contato, mano. Imagina a tua cara depois de teres partido a costela. Porque eu também já parti, mano. Mas eu não parti a fazer judo, eu parti a fazer uma cena à velho, que foi a tomar banho, do género. Agora imagina, estás a falar com uma gaja, pensa nisto, ok? Pá, tu te sentias bem. Estás a falar com uma gaja. Ah, então o que é que se passa? Pá, ainda estou a recuperar. Pá, estava lá no... Epá, eu estou no ginásio de judo aqui no melhor aqui da zona, mas, epá, já não estava a servir, os meus objetivos também são outros, pá. E optei por fazer uma pequena viagem para trabalhar com outro mestre, epá, e acabei por me lesionar, né? Aquela coisa da confiança, e eu também estava a abusar um bocado e tal. Epá, e magoei-me, pá, ainda estou a recuperar. A gaja toda úmida e o caralho, ai, foda-se do judo e o caralho, este gajo fortíssimo. E não sei o quê. Agora imagina eu, né? Estou fodido, no bar. Foda-se. Então o que é que se passa? Epá, caí, estava a tomar banho. Escorreguei, um gajo é preguiçoso para meter aquela merda dos velhos de borracha, caí, pá, mandei uma cronhada. A última coisa que eu vi, antes de me dar as dores, foi uma torneira a passar-me à frente dos olhos. E depois fiquei com água ali, tipo, na zona das orelhas, a pensar se conseguia respirar ou não. Bom, depois fui fazer uma radiografia, portanto, fiquei durante, tipo, três horas todo nu, deitado na banheira, sem me conseguir mexer. A fazer um esforço do caralho para respirar. Depois, entretanto, lá me consegui levantar. Compus-me, não é? Quando chegou a gente a casa, fui fazer a radiografia. Epá, e tenho aqui três costelas todas fodidas, pá. E agora é a recuperação. Pronto. E a gaja, foda-se, mano. Merda é esta? Mas que tipo de andamento é este, não é? Zé, não estou a mentir, caralho. Ok? Há gajos que passaram por pior do que tu, mano. E tu tens que falar lá com o médico. E explicar como é que fodeste as costelas. É que tu não tens noção, mano. Foi uma puta de uma trolinagem, mano. Mas é que eu andei mesmo às piruetas dentro da banheira. Nunca caí na banheira. Foi só daquela vez. Mas nunca mais me esqueci de meter a merda de borracha. Estes nerds entram rampa, três segundos é a fazer sexo no Tetris, logo. Isso aí é logo. Logo ali, aquela mariquice toda, pimba, pimba, a darem a peida uns nos outros, todos no Tetris, um ao lado dos outros e o caralho, não é? Logo aí já está tudo. E aquilo é tipo uma ticking bomb, estás a ver? Eles estão a perder segundos. E a partir daí já está. E tu não fizeste nada, mano. Só mandaste um molotov. Tu só mandaste um molotov para a rampa. Mais nada. E depois fiqueste a rir. Não precisas-te mostrar para a lado nenhum. Já sabes. Vai ser uma casa a arder. A smoke shay eles ainda não plantaram, mano. É AWPs, rifles, já está. Um gás nas costas, dois gás no ticket. Já estão todos fodidos. Aquilo vai ser DM, mano. E é um DM muito complicado para os terroristas. Adoracto. Este é número. Cu aberto é o meu, aberto pelo meu pai. Pronto. Isto é o Malhavacas, seja verdadeiro. SNX. O meu ainda é mais aberto. Aberto pelos terroristas a entrar no site onde eu defendo. Primeiro está todo. Malhavacas a dar troll, não é primeiro. O SNX. Manda-me a dois. Eu e o Adnorac a defender o B. Duda-se dois. Foda-se, mãe. Trabalheira que eu tenho que tirar esta merda que é para ver se isto pode passar na Twitch ou não. Ah, ok. Está muito bonito. Gosto. Está, está, está um bocadinho homossexual. Ah, mas isso eu não tenho nada contra. Ok? Mas até aplaudo. Está tudo bem. Está aqui uma imagem excepcional. Digo já. Foda-se, meu. Vocês encontram homossexualidade em tudo. Até em CSGO. Então teilweise até aplaudo.